Beleza, mas revisão, vou olhar o que? O que revisar uma semana depois? Pra que eu vou ter que fazer essa revisão? Essas são as dúvidas que eu vou explicar no vídeo de hoje. Eita ali, gurizada! Tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos ao canal GDC. Quem é novo e chegou agora, eu sou o Giovanni. E hoje, gurizada, vamos fazer a revisão desse enxame aqui em cima, que foi o enxame que a gente fez a nossa última live. E aí, a gente fez a transferência da caixa núcleo pra caixa ninho padrão longo-estrote. Beleza, gurizada? Amanhã vai estar completando uma semana que a gente fez esse manejo aí. E hoje, então, a gente vai estar fazendo essa revisão. Beleza, mas revisão, vou olhar o que? O que revisar uma semana depois? Pra que eu vou ter que fazer essa revisão? Essas são as dúvidas que eu vou explicar no vídeo de hoje. Então, vem comigo conferir o que vamos revisar. Bom, gurizada, vamos lá aqui, ó. Tá fazendo uma massinha, já fiz antes aí. Gurizada, quem não conferiu a nossa última live aí, vai lá dar uma conferida e ver como foi feito esse manejo aqui. O manejo que eu fiz aí foi numa caixa núcleo, mas pode ser o mesmo manejo feito em uma caixa isca. O manejo vai ser o mesmo. Aqui, como vocês podem ver, tem algumas abelhas chegando aí do trabalho aí, ó. Carregado de pólen, aí, ó. Olha aí, ó. Olha as borachinhas aí, ó. Já estão tirando. Vamos estar abrindo aí. Vamos lá. Vamos lá. Vou deixar aqui no descritivo E aqui em cima no card também O link da nossa última live Vai lá, gurizada, dá uma conferida Obrigado Esse galho aqui não é interessante ele ficar aqui Então gurizada O que a gente vai revisar hoje Revisãozinha rápida Vamos dar uma olhada aqui Ver se tem puxada de realeira Ver se tem postura da aranha Isso tudo a gente vai estar conferindo Ver como está a soldagem dos quadros Isso é importante a gente conferir por que gurizada Se tiver realeira E não tiver postura É sinal que a aranha aconteceu alguma coisa com ela Ela moreu ou enxameou Pode acontecer Então a gente vai estar deixando Cerca de duas realeiras Vamos analisar a situação dela Se tiver postura Tudo certo Transferência realizada com sucesso E é só alegria Vamos ver o desenvolvimento do enxame E se precisar A gente já coloca a melgueira Vamos lá Vamos lá Vamos estar puxando esse da lateral Aqui Aqui era a lâmina Descer Ó Nós começaram a trabalhar Aqui um pouquinho Ó Soldaram Beleza A lâmina está colada Pelo menos Esse aqui ó gurizada Chacoalhar as abelhas O que eu vejo Já bastante néctar estocado Não sei se vai dar pra ver aí Postura aqui nada Mas néctar estocado Então a gente vai Tá deixando ele aqui Alimento sempre pra lateral Esse aqui tá pesado Tem bem mais néctar Não sei se vai dar pra ver Pôr 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 Esse daqui que foi um quadro que a gente fez a transferência Começaram a trabalhar aqui para cima um pouco Não estou vendo a postura da aranha aqui Sinal de realeira Aqui já começou a soldar Aqui já vamos tirar essas borachinhas aqui para ajudar O pavo já soldado Esse daqui gurizada tem postura de hoje aqui da aranha Então transferência com sucesso aqui Show de bola Vou estar mostrando aqui para vocês Vamos ver se você pega aí Vê se dá para ver Aquela linhazinha branca aí Ali os ovinhos Esses aí Isso aí é sinal que ainda está presente aí gurizada Os quadros já soldados aí em cima Show de bola Então a princípio Tudo certo aqui Opa, esqueci de tirar a borachinha Vamos estar tirando aqui O quadro soldado Tirar que daí Isso aqui já não atrapalha elas E elas se concentram Em outra função na colmeia Aqui também tudo certo Já tem ovo aqui De alguns dias Já branco ali em cima Sinal que elas puxaram para cima Trabalharam nessa última semana Isso aí branco Foi o que elas construíram Podem ver tudo soldado Espetáculo, alimento Vou tirar essa borachinha aqui também Como falei gurizada Já é Já está se encaminhando da metade para o fim Aflorado aí Olha aqui já arrebentado Então agora a aranha já não está mais preocupada Tanto em postura Ela está mais preocupada Em estocar alimento Para passar o inverno Período da escassez Cheio de ovo Isso aqui também gurizada Não sei se vai dar para ver aí Cantinho aí Show de bola Esse quadro aqui já era um com Com cera puxada E olha ali Eles encheram ele de alimento Néctar E aqui Todo ele de postura Gurizada Olha ali no meio Olha os ovinhos aí gurizada Espetáculo Olha aqui Aqui o pólen E néctar Esse mais amarelinho aí É o pólen Para quem não conhece ainda E essa linhazinha branca Aí no fundo do alvéolo É a postura de um dia da aranha Olha aqui também Vocês podem ver Então Show de bola Esse favo aí Ele está dos dois lados Assim Olha De longe aí Onde vocês veem que está mais clarinho No centro É onde está mais concentrada A postura Esse quadro aqui Cheio de alimento Não tem postura Mas tem pólen É importante Né E esse aqui É a cera violada Que eu coloquei Elas trabalharam nele Gurizada Show de bola Vamos ver se de repente Vemos a aranha Por aqui Né Ela gosta de ficar nos cantos Bastante abelha Legal Não vimos Não tem necessidade Não vamos judiar muito Chacoalhar aí Mostrar Aqui Então como eu falei Gurizada Amanhã está fazendo Uma semana Olha ali Na lateral Gurizada Aqui acabou Muito quente Está aqui no sol Está sem telha Eu vou ter que levar Ele para o apiário Questão de levar Para o apiário Gurizada É se enxame aqui Então Está todos os quadros Soldados Está pronto Para levar Para o apiário Gurizada Sem problema Algum Esse aqui Ele não tem Não tem alimento Então o que eu vou fazer Eu vou estar jogando Esse aqui Com alimento Para a lateral Esse outro aqui Com postura E alimento Aqui Esse daqui Também E vou estar colocando Ele aqui No centro Aqui Gurizada Ele está Pronto Para a aranha Colocar a postura Poderia estar colocando Ele logo Do lado Mas vamos deixar Dois Para não dividir Em enxame Assim Senão Talvez Ele abandone E vire Só quadro De alimento Bastante abelha Aqui então Ficou Esse quadro Aqui então É alimento Pólen Néctar Bastante Pólen Esse daqui É de cria Esse com cria Esse é o que a gente Colocou E manejou Né Esse é de cria Cria Esse outro aqui Com cria Vamos ver Esse daqui Esse daqui Tem menos alimento Né Vamos puxar ele Para cá Esse aqui tem mais Alimento Já vem para a lateral E essa lâmina De cera Aqui Né Vamos estar Introduzindo ela Aqui do lado Vamos ver se elas trabalham Se elas fazem postura Se elas Se elas armazenam Né Aí Show de bola Poderia estar colocando Naquele lado Lá também Mas vamos deixar Aqui Deixar bem junto Para não Aí Então essa foi a revisãozinha É bem simples É isso Que nem eu falei Se tiver cerealeira É sinal que não tinha rainha Então a gente ia deixar duas Manejo bem simples Rápido Sem muito mistério Enxame tranquilo Vocês podem ver Aqui Final de tarde Então era isso gurizada Esse foi o nosso vídeo de hoje Se ajudou vocês Se vocês gostaram Eu peço que Deixe aquele joinha Isso aí ajuda a gente demais E quem é novo E ainda não é inscrito No canal Vai ali Dá uma conferida Nos nossos vídeos Tem conteúdo muito bacana Se você puder Se inscreva Que isso daí Fortalece muito o canal Valeu Pessoal Grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo